Música Sua missão é trazer vida, contra o pensamento pobre, já que é luz da morte, e ninguém vai nos derrubar. O mundo decorou, sempre com ela na cabocla, o todo é sempre com a boba, é da demanda por vencer. Música O lavadora de bando, já que é luz da do canto, e ninguém vai nos derrubar. Música 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 Música